Olá, começamos mais um Pensa Comigo e hoje o tema é bastante, um tema assim que permite a gente fazer divagações, fazer uma análise profunda, porque é um tema que muitos acreditam ser a resposta, a solução para os problemas do Brasil, educação, ensino. Mas quem está conosco hoje no Pensa Comigo, debatendo sobre educação, sobre ensino, é a doutora Landa Carmargo, doutora mesmo em Educação Integrante da Associação Brasileira de Alfabetização. Seja bem-vinda ao Pensa Comigo. Muito obrigada. O senhor Heriberto Façanha, que é diretor de Políticas e Programas Educacionais da SEDUC. Obrigado pela participação. E o professor Davidson Cavalcante, também um dos pensadores aqui, que também é professor e vai nos dar colaboração junto com os nossos entrevistados. Obrigado, professor. Agradeço, Atras. E teremos também a participação das praças da TV Norte, também de Tocantins, do Acre e também de Roraima. E começamos o nosso tema de hoje, que é qualidade do ensino na região norte, já questionando. Educação mesmo, ensino, é a solução para os problemas do Brasil? Com certeza, com certeza. É a educação que nos permite ter esse exercício pleno da cidadania, exercitar a nossa cidadania. É a educação que nos permite ter acesso a todo um patrimônio cultural. E quando nós não temos acesso ao conhecimento, nós ficamos realmente numa situação de exclusão dentro da sociedade. Mas o Brasil, a gente sabe dos desafios que nós temos, que são desafios históricos. Nós vivemos numa sociedade capitalista, numa sociedade marcada pela desigualdade social. Então, o que seria um direito que está previsto na Constituição Federal, acaba sendo muitas vezes garantido a partir de inúmeras lutas. Como historicamente a gente vem acompanhando desse direito se materializar a partir de lutas. Então, é o caminho, sim. O caminho é um caminho para a nossa humanização, para a nossa emancipação enquanto seres humanos. E o senhor, doutor Hiberto? Educação é um caminho para a nossa juventude, para as nossas crianças, aqui para o nosso estado do Amazonas, para o nosso território amazonense. Educação é um caminho que uma criança que mora em lugares mais remotos nesse estado, na nossa região amazônica, tem para poder ter um objetivo, né? Para ter uma vida melhor, para proporcionar uma vida melhor para a sua família, para ter um conhecimento, saberes, poder caminhar durante toda a sua trajetória de vida, de sucesso. E o caminho que nós temos é a educação. A educação, ela proporciona tudo isso para a nossa população. Eu fiz essa pergunta, o professor Davis pode até completar, se a educação é realmente a nossa solução para os problemas de maneira geral em relação a tudo, no Brasil e também no estado. Porque muito se fala de educação, há tantos projetos educacionais, projetos de governo, projetos de estado, mas parece que o Brasil, a parte educacional vai ano a ano, e a gente teve a pandemia, vai ano a ano, diminuindo parte dessa qualidade educacional. Se fala tanto, mas o povo, a população quer resultados palpáveis e muitas vezes faz o questionamento. Eu colocaria nessa questão, até para que vocês como especialistas, a gente falava aqui dos nossos currículos, né? Como professores, todos nós somos professores. E a gente sabe que a missão do professor no Brasil, ela é muito mais um sacerdócio do que uma carreira para você ganhar dinheiro. No Brasil é muito complicado você falar que você quer ser professor porque você quer ter um patrimônio, quer crescer. Não é à toa que as carreiras mais procuradas ainda é direito e medicina. As iletizadas, né? Perfeitamente. Mas eu endossaria a pergunta do Atlas na seguinte questão mais polêmica. Vocês acham que essa polarização política dos últimos anos entre uma direita, uma extrema-direita, uma esquerda, uma extrema-esquerda, esse confronto entre o negacionismo científico, essa questão de sempre colocar a escola como sendo responsável pela doutrinação dos estudantes, e toda essa guerra de narrativas, isso tem atrapalhado as políticas educacionais. E a gente está falando de governos que passaram 16 anos, mais um governo de 4 anos e mais agora um novo governo que retorna a uma prática antiga, com a mesma proposta, mas com vieses diferentes. E a gente observa que parece que as políticas educacionais, ao invés de avançarem, parece que elas retrocedem. É verdade isso, na opinião de vocês? Com certeza, com certeza. E tu já deste, de uma certa maneira, a resposta, porque o que acontece com as nossas políticas educacionais, né? Nossas políticas educacionais, elas são marcadas pela descontinuidade, né? Então, a gente não consegue avançar justamente por isso, porque há uma mudança de governo. Entra um governo, a gente tem, nós não temos políticas de Estado, porque nós deveríamos ter uma política de Estado, ela se manteria ali, independente do partido político, ou independente do presidente, ou do governador, do prefeito que fosse assumir, né? Mas o que acontece? Há uma disputa muito grande, né? Então, quando entra, né? E a gente tem o Saviani, que é um grande pesquisador, uma referência nacional no campo da educação, e ele faz essa análise, né? De que a gente fica naquele... é um zigue-zague, vai para a direita, vai para a esquerda, e a gente não consegue avançar. Justamente porque quando entra aí um novo governo, ele quer levantar a sua bandeira, né? E aí se implementam políticas, muitas vezes, antagônicas àquelas que ele está sucedendo, né? Isso acontece. Eu ia falar, Heriberto, também, para você complementar a fala da Landa, só no governo passado, e eu não estou entrando em bolha política, mas o que me chamou muita atenção são as trocas constantes de ministros da educação no país. E isso, às vezes, também é um processo que descontinua a política nacional, que interfere nos estados e no município. Não, aí eu vou te dar aqui só uma situação que aconteceu, também não vou ficar me posicionando em termos de governo de direita, governo de esquerda, mas só para poder explicitar melhor essa descontinuidade. Eu sou pesquisadora do campo da alfabetização, eu já pesquiso há 15 anos sobre esse objeto, e nós tivemos uma política nacional de alfabetização que foi implementada no governo passado, que rompeu com mais de 40 anos de pesquisas no campo da alfabetização. Ou seja, nós tivemos um corte, né? Então, eu faço parte da Associação Brasileira de Alfabetização, e nós não conseguíamos em nenhum momento dialogar com o Ministério da Educação, né? Para poder nos posicionarmos enquanto universidade, enquanto pesquisadores do campo da alfabetização, né? Porque foi implementada uma política que, inclusive, era conduzida por uma universidade no exterior. Então, as universidades do Brasil que conhecem essa realidade, né? Nem do Brasil, são dos Brasis, né? Porque a gente tem uma diversidade cultural gigantesca, né? Quer dizer, não conseguiram participar, né? Então, houve um momento, assim, que foi realmente assustador. Então, a gente pode dizer assim, para o Heriberto complementar, gastar com a educação no Brasil parece ser uma coisa, eu vou dizer aqui com uma palavra bem coloquial, parece ser um gasto para alguns inútil, enquanto eu vejo como um gasto essencial. Essencial. Não é? Para a cultura, para a saúde, para a segurança, eu vejo a educação como um gasto essencial. As mazelas que a gente tem no Brasil, a educação teria que ser um gasto essencial. Aquela coisa de casa, né, Atras? Gastar com o essencial. Por que será que há tanta resistência com programas educacionais? Será que não quero uma sociedade esclarecida, inteligente, crítica e com capaz de, como dizia o Kant, pensar com a própria cabeça? Isso incomoda políticos, incomoda as autoridades no geral, Heriberto? Eu penso da seguinte forma, né? Complementando a questão das políticas educacionais e dos programas que nós estamos desenvolvendo, realmente o que nós devemos fazer, se quiser, é pensar numa política de Estado. É isso que nós devemos fazer. Contínua, né? Contínua. Esse é o caminho correto que nós estamos... Nós estamos numa fase muito importante nesse momento, que é a fase de discussão da política de alfabetização nacional em todo o território brasileiro. No Estado do Amazonas, nós estamos pensando a política de território, ou seja, tanto a Secretaria Estadual de Educação como as secretarias municipais, elas estão trabalhando em regime de colaboração. Porque é importante nós termos todas as nossas crianças alfabetizadas e a proposta dessa política é que até o final de 2026, todas as crianças, até o segundo ano, estejam alfabetizadas. A ideia, justamente, pautada... Porque política pública, ela é pautada por resultados. Através do resultado, dos indicadores, da qualidade de ensino, é que a gente possa... Podemos identificar se essas políticas, geralmente, elas são contempladas. Nesse período, agora, nós estamos discutindo as conferências municipais e teremos a Conferência Estadual de Educação. Em janeiro, agora, de 2024, nós teremos a Conferência Nacional, onde nessas discussões que nós vamos ter, nós vamos ter a sociedade civil discutindo a educação, juntamente com todas as instituições. Então, eu penso que, a partir de uma discussão da sociedade, de uma discussão de todos os entes federativos, discutindo a realidade de cada contexto social, de cada contexto amazônico nosso, porque a nossa realidade, o professor é uma pesquisadora, ela sabe disso, que a nossa realidade amazônica é totalmente diferente da realidade do resto do país. Nós temos situações dentro do nosso estado, a própria situação que está acontecendo agora, que é a estiagem, que traz sérias dificuldades para aquelas crianças que estudam em uma região mais remota. Nós temos, estamos pautados no regime de colaboração para que a gente possa atender todo esse público durante esse processo. A educação, ela é essencial para esse país, ela é essencial para esse governo. A gente vai agora convidar a jornalista lá da TV Norte, Tocantins, Mariana Ferreira, para participar do nosso Pensa Comigo sobre Educação e Qualidade de Ensino. Olá, pessoal! Eu sou Mariana Ferreira, responsável pelo jornalismo aqui da TV Norte Tocantins. Bom, Palmas, a capital do nosso estado, Tocantins, está em segundo lugar no IDEB na educação inicial. Mas, apesar do bom resultado, oferecer um ensino de qualidade é um grande desafio, principalmente quando pensamos em capacitação, estrutura e valorização dos profissionais da educação. A política colaborativa tem sido aplicada de maneira eficiente, geral, aqui no nosso país? Ser uma capital modelo como Palmas significa efetividade na implantação de estratégias para a educação? Esse é o meu questionamento de hoje. Vai? Eu ia tomar essa discussão depois, né, com o Heriberto, que ele provocou aqui uma coisa importante sobre políticas educacionais, que a gente vem falando dos Brasis, das regiões, da diferença sociocultural e política. Minha impressão, não sei, do Atlas, né, acho que às vezes a gente pensa que os estados trabalham paralelo à União, muitas vezes, né, parece que caminham numa direção à União, o governo federal caminha em outra, porque desconhece completamente esse país continental que a gente tem. E a pergunta dela soa justamente o que vocês estão falando, né, continuidade, sustentação, procurar também estimular os especialistas, trazer a sociedade para o debaixo, trazer os pais, trazer as autoridades para o meio, ou seja, democratizar o acesso ao ensino, que não fique só reduzido a uma política de governo que acena apenas para o seu eleitorado, né, para as suas militâncias. Eu vejo que esse é o maior problema que hoje a gente precisa desconstruir no nosso país, até para que a gente consiga atingir a meta de alfabetizar, de fato, o cidadão brasileiro, né. E aí tu traz algo também, mais uma vez, interessante, né, que a Magda Soares, ela provoca essa reflexão quando ela diz que a universalização da educação não se traduziu na democratização da educação, ou seja, o fato da escola se abrir para todos, né, receber, das crianças estarem matriculadas, não significa que esse direito à aprendizagem, de fato, tenha se materializado, né, porque se assim fosse, nós não teríamos os resultados que nós estamos tendo agora, que nós temos aí dados do sistema de avaliação da educação básica de 2021, que vai mostrar que 56% das crianças que terminaram o segundo ano do ensino fundamental, né, crianças na faixa etária de 7 anos não conseguiram aprender a ler e escrever. E aí você fica muito mais preocupada quando você vai para a década de 80 e aí você pega as crianças de 7 anos, que antigamente era o primeiro ano, né, a primeira série, que se chamava primeira série, não era primeiro ano, e mais de 50% dessas crianças também não eram alfabetizadas, ou seja, nós temos aí quase 50 anos apresentando resultados parecidos em termos nacionais, né. Nós tivemos aí também que o novo compromisso, né, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada alerta aí para essa questão de que numa avaliação internacional de alfabetização com 65 países, né, o Brasil ficou na frente de 5, com 65 países, né. Ou seja, por que a recorrência nesse fracasso da alfabetização, que é a base, que é a continuidade para toda a escolaridade, para toda a educação básica, né. E quando a... Como é o nome da repórter, desculpa? Mariana... Mariana Ferreira. A Mariana fala dessa questão de uma ação coletiva, né, que ela coloca isso, eu penso que o caminho também é esse, né. Também é da gente pensar numa visão sistêmica, numa visão de todo, é pensar na infraestrutura das nossas escolas, né, porque, infelizmente, nós temos escolas, né, que apresentam condições insalubres de trabalho tanto para o professor quanto para as crianças. É preciso investimento na formação dos professores, né. É preciso investir na carreira docente, né, porque, e Paulo Freire já dizia, né, ele dizia uma frase fantástica, todo mundo quer que seu filho tenha um bom professor, mas ninguém quer que seu filho seja um professor, né, porque sabe das condições, né, de salário, que são condições baixas, e a gente está nessa luta há muito tempo de buscar essa valorização. Doutora Elanda, a gente vai precisar ir para um intervalo comercial, tá, que o nosso Pensa Comigo, vamos lá, o primeiro bloco, o assunto está, é bastante, tem bastante temas, tem bastante elementos para a gente discutir sobre a qualidade de ensino daqui da região norte, por isso eu lhe convido a ficar conosco para o próximo bloco do Pensa Comigo sobre alfabetização, ensino, educação, enfim, solução para o Brasil. E o Pensa Comigo de hoje é sobre a qualidade de ensino da região norte, e sendo região norte, nós vamos então falar com o Jonathan Souza, que é da TV Boa Vista Roraima, TV Norte Boa Vista Roraima, que tem uma pergunta para os nossos entrevistados sobre a qualidade de ensino aqui da região norte. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan, aqui da TV Norte Boa Vista, no estado de Roraima, e aqui no estado existe um problema grave na educação indígena. Mais de 50% das escolas nas comunidades indígenas não tem estrutura para a educação básica infantil. Para vocês terem a noção, é comum algumas escolas terem pelo menos cinco séries em uma turma. Então, isso acaba prejudicando. Eu queria saber dos especialistas o que pode ser feito para resolver esse problema e o que isso pode acarretar também na educação indígena. Muito obrigado. Até a próxima. O Amazonas tem bastante unidades indígenas. O senhor da SEDUC, as unidades indígenas são associadas à SEDUC. A gente está falando, a gente terminou o primeiro bloco tocando nessa questão da complexidade da educação, da formação dos professores, da melhor estrutura para o profissional de ensino, da melhor estrutura para o estudante. E temos uma peculiaridade do norte do país que é a ainda grande concentração de povos originários aqui. Então, claro que a estrutura de ensino no Brasil, por ela ser muito federal, ela não consegue absorver essa regionalidade. Então, nós temos uma língua diferente, uma estrutura cultural diferente, até para que o professor, o pesquisador, quem estiver à frente, o gestor escolar, possa lidar com isso e os planos poderem atingir também esses povos sem descaracterizar a sua identidade, a sua essência, a sua originalidade histórica. E aí, eu acho que é uma pergunta importante. Modo crítico, mas também entendendo, no caso de Boa Vista, de Roraima, que também tem um grande público indígena ali, como é que as políticas educacionais têm atingido, principalmente, essa fatia, que é muito presente na região norte do país ainda? Nós estamos trabalhando aqui no Amazonas e podemos trazer um pouco da nossa experiência como nós estamos trabalhando. Nós realmente temos educação escolar indígena em todo o território amazonense e nós estamos trabalhando com propostas específicas, propostas que estão sendo demandadas nessas discussões com lideranças indígenas para que possam mostrar através de conferências, através de escutas, através de equipes presenciais em locais para observar o que realmente a população está precisando. Então, nós trabalhamos com propostas que possam atingir a questão intercultural dos povos. Trazer a cultura para dentro, trabalhar com a questão da etnomatemática, trabalhar com a questão que possa ser voltada diretamente para os seus costumes, para a sua diversidade, para a especialidade daquela comunidade, daquela região. É isso. Trabalhar também na questão com os professores, nós trabalhamos com os professores indígenas durante, por isso, que existe uma proposta muito bem fundamentada em relação à parceria das universidades, que são as formações, em relação aos professores da educação escolar indígena que são formados para que essa demanda seja realmente contemplada durante esse processo. Então, eu penso que trabalhar com uma proposta curricular bem elaborada, bem estruturada e trabalhar também sempre voltado para a cultura, não é isso? Porque os materiais têm que ser específicos, as comunidades têm que ser escutadas. A ideia dessa proposta é justamente atender as necessidades dessas comunidades. um dos problemas, talvez, como a gente está falando de qualidade de ensino, tamanho da educação, a gente falou muito agora do ensino médio, talvez um pouco do superior, mas talvez um dos gargalos, a senhora citou já no início, no final da fala do primeiro bloco, um dos gargalos é a alfabetização lá da turma do primeiro ano, primeira séria, primeira base, alfabetização, 50% da população 50% das crianças na idade de 7 anos, que seria o segundo ano do ensino fundamental, não são alfabetizadas. E aí o que eu coloquei... Eu queria só questionar, já são 50 anos nessa... Praticamente, porque na década de 80 eram dados parecidos. Será que até agora não tem uma política de governo, melhor, uma política de Estado eficiente, porque isso mexe não só com a... A gente está falando lá das crianças, mas isso reflete também no resultado dentro das academias, porque todo mundo, quando sai o prêmio Nobel, cadê? Vai ter um brasileiro no prêmio Nobel? Até agora, nada. Mas aí, Landa, complementando o Atlas, você é doutor em educação, então é pesquisadora na área justamente crucial que é a alfabetização, o que o Atlas está falando é muito sério. Sempre se inspirou muito em modelos europeus, tipo o modelo finlandês, americano, os modelos mais recentes de educação básica são vistos como referências. Para o ensino médio, o Enem tem uma inspiração lá na Coreia do Sul, tem uma inspiração em alguns modelos europeus. Algumas provas americanas, também são os... Então, assim, a gente está fazendo tudo errado em vez de começar lá embaixo, porque o ensino médio, a evasão tem crescido, o ensino médio virou um puxadinho do pré-vestibular, virou um puxadinho da universidade, parece que o estudante no ensino médio só se prepara para fazer uma prova, entra para o ensino superior e acabou, não é? Hoje, nós temos uma democratização maior de universidades, sim, é AD, educação à distância, temos financiamentos, mas e, como o Atlas diz, provocando, e a alfabetização? E o preparo da base? Porque isso no mercado de trabalho também é requerido hoje. E aproveitando, complementando o Davis, porque ele citou um dos pontos, porque quando se fala em educação, é metas, são metas. Política pública é meta. Então, as notas de cada escola, isso também reflete, não somente na parte pública, também na parte particular. Perfeitamente. Quando o senhor falou do Enem, então, tem escolas que só preparam alguns alunos para o Enem para ter aquele primeiro lugar, segundo lugar e chamar... E para vender, né? Para vender. Isso também, né? São os dois pontos agora. Eu vou? Agora são vocês dois agora. Pode fazer um... Só queria fazer um cumprimento, professora, porque é importante falar, porque nós estamos num momento muito especial, que é o momento de dialogar, fazer a interlocução da política nacional de alfabetização. Não é isso? O Estado do Amazonas, o governo do Estado do Amazonas lançou no último dia 22 de agosto a sua política de alfabetização, tendo a adesão de todos os municípios do Estado do Amazonas e fazendo uma política de regime de colaboração do território amazonense, que é uma política de Estado. Então, nós estamos trabalhando com os eixos de gestão, de governância, de avaliação, de formação continuada, que a senhora falou aqui, de a questão de infraestrutura. Estamos pensando também em situações específicas, como o cantinho da leitura, também a formação continuada desses profissionais. Então, eu penso, e quando a senhora fala em relação aos resultados educacionais, os indicadores, eles são muito importantes. Por exemplo, se a gente levar em consideração que o Saeb, ele faz uma avaliação amostral para o segundo aninho do ensino fundamental, e esse ano nós estamos fazendo a experiência do Estado do Amazonas de fazer uma avaliação censitária para o segundo ano do ensino fundamental. Então, todas as nossas crianças da rede estadual e das redes municipais estão, nesse exato momento, sendo avaliadas em relação à leitura, em relação à escrita, em relação à resolução de problemas matemáticos. Então, todas essas situações, elas são importantes para que a gente possa fazer as adequações, um planejamento e uma reorganização da política que a gente está realmente pensando para o nosso Estado em relação à política de alfabetização. Eu vou completar, assim, pegando a questão das metas, que você chegou a comentar. Eu não posso pensar em metas, e aí, no caso específico aqui, que a gente está discutindo a questão da alfabetização, eu não posso pensar em metas para a alfabetização se esse professor não consegue compreender como essas metas se materializariam no processo de ensino e aprendizagem numa sala de aula. E aí, eu pego aqui a experiência que eu trouxe aqui, da professora Magda Soares, que é a maior referência no Brasil, no campo da alfabetização, com o projeto dela, que ela desenvolveu no município de Minas Gerais, o município de Lagoa Santa. Ela, depois de aposentada da UFMG, ela viajou para esse município, foi para lá fazer um trabalho de formação com as professoras alfabetizadoras. E todas as metas, elas foram revistas, porque muitos professores não compreendiam o que essa meta significava. Então, à medida em que ela foi trabalhando os processos cognitivos e linguísticos envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita, essas metas, elas iam sendo gradativamente ampliadas. Nós tivemos aí o próprio PNAIC, que foi um importante programa de formação de professores alfabetizadores, que lançou algumas metas, que chamava de direitos de aprendizagem. Eu fui muito tempo formadora de professores alfabetizadores, eu chegava numa sala de aula, o professor não conseguia ler aquela meta e compreender o que ela significava. Então, como um professor vai cumprir as metas se ele mesmo não consegue inferir, não consegue entender o que ela significa? e a partir dessa experiência, porque eu continuo sempre batendo na mesma tecla da importância de um processo continuado, com mesmo com pressupostos teóricos que se dê continuidade, que não seja uma coisa que se rompa bruscamente, como a gente teve com a política nacional de alfabetização, ela pode dar resultados dessa maneira. E o que aconteceu com esse município? Eles tiveram índices altíssimos nas avaliações nacionais, nas avaliações de larga escala, a partir desse trabalho que foi feito com a formação dos professores alfabetizadores. E aí eu coloco aqui uma questão que um dos repórteres comentou quando falava da educação indígena, mas ele fez referência também à situação da educação do campo, que são as classes multisseriadas, porque são as classes multisseriadas nas zonas rurais, que a gente tem muito isso no interior do estado. Muitos professores que atuam nas turmas situadas na zona rural, nesse nosso Amazonas, eles não têm uma graduação, têm uma formação em nível médio e muitas vezes são obrigados a trabalhar com cinco, seis, sete, oito anos diferentes, ou seja, componentes curriculares, como, por exemplo, de matemática, de inglês, que seria específico de uma graduação em língua portuguesa, em matemática, em... o que são as outras licenciaturas para atuar do sexto ao nono ano. esse professor que tem só a formação em nível médio, ele que faz esse trabalho. Então, olha o desafio que é. Então, a gente precisa realmente parar para pensar e a gente tem hoje um importante programa, que é o PAFOL, um programa de formação dos professores do interior do estado. São professores que já atuam na rede municipal, na rede estadual do interior do estado, mas que não têm a formação. E aí, no período de férias escolares deles, eles estão recebendo essa formação mais específica. Mas os desafios, eles são gigantescos. Desafios gigantescos. Nosso mote para o terceiro bloco do Pensa Comigo que fala hoje sobre educação, alfabetização, qualidade de ensino. Fique com a gente. Qualidade de ensino na região norte. Vamos começar então o terceiro bloco do nosso Pensa Comigo com a pergunta da jornalista da TV Norte do Acre, Raira Lima. Olá a todos que estão acompanhando o programa Pensa Comigo. Eu sou Raira Lima da TV Norte Acre e aqui no estado mais de 80% das crianças e adolescentes vivem em situação de pobreza. A minha pergunta do Pensa Comigo é como as taxas de analfabetismo no estado têm evoluído ao longo dos anos e quais são as principais iniciativas para combater esse problema educacional? Essa é a minha pergunta do Pensa Comigo de hoje. Essa é uma realidade que não é pontual é uma realidade que acontece em todo o Brasil das crianças das classes menos favorecidas filhas dos trabalhadores das classes populares ou seja não terem esse direito da alfabetização garantido e aí quando a gente pensa na realidade de uma criança de uma escola particular e de uma criança de uma escola pública essas crianças da escola particular elas já vivem desde cedo imersas numa cultura letrada porque a questão da alfabetização ela também tem que ser analisada nesse ponto de vista a alfabetização como um valor como algo que está sendo agregado com as crianças das classes populares o que acontece muitas delas são filhas de pessoas que não são alfabetizadas então a gente também precisa parar com o discurso que eu sempre falo nas minhas palestras de querer delegar para a família uma responsabilidade que é essencialmente da escola né porque qual é a obrigação desse pai é de levar essa criança para a escola todos os dias mas quem tem que alfabetizar é a família não é esse professor mas para esse professor fazer esse trabalho ele precisa considerando o que nós temos hoje a nossa realidade que nós temos uma heterogeneidade de crianças numa sala de aula esse professor que está alfabetizando ele precisa ter um amplo repertório teórico metodológico para garantir esse direito aí da alfabetização e infelizmente o que a gente acompanha a partir das pesquisas dessas crianças que são recorrentes no fracasso na repetição não conseguem aprender a ler e escrever estão sempre repetindo anos é que muitos professores por vezes desenvolvem um único caminho para alfabetizar que é aquele caminho da cartilha da repetição do babé bibobu caminho esse que está sendo ofertado em larga escala também pelos mercadólogos da educação porque a gente tem hoje o que nós chamamos de mercadólogos da educação são as empresas as editoras que oferecem seus livros didáticos para as secretarias apresentando fórmulas mágicas para alfabetizar desconhecendo que esse aprendizado ele implica numa interação da criança com a língua em ação em valorização da capacidade linguística da competência que essa criança tem já da nossa língua na modalidade oral porque a criança que chega na escola para se alfabetizar é um falante dessa língua e o professor precisa tomar como ponto de partida para esse aprendizado essa modalidade oral que a criança já domina e muitas vezes ele coloca algo completamente diferente eu ia entrar se você quer falar pode complementar posso complementar que eu penso que a implementação de políticas e programas educacionais é a melhor saída porque nós trabalhamos com vários processos e programas dentro da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Amazonas que são programas de sucesso por exemplo programas como a busca ativa de repente de fazer um trabalho interdisciplinar com esse aluno que possa identificar a questão do abandono da evasão escolar e que possa trabalhar e nós trabalhamos com isso dentro da Secretaria de Estado de Educação identificando os alunos infrequentes identificando os estudantes com potencial de abandono nós conseguimos fazer um trabalho específico disso para buscar essas trajetórias e também levar para essas crianças para esses jovens para esses adolescentes experiências e trajetórias de sucesso na aprendizagem desses alunos uma coisa muito importante que a gente se tiver um outro programa que a gente pudesse discutir era a questão da recuperação da aprendizagem da recomposição da aprendizagem porque nós passamos há pouco tempo com um período de pandemia não é isso? e isso reflete sim nos processos educacionais que nós estamos vivenciando hoje não é isso? o senhor falou dessa parte a família também é resgatada como ela citou parte dos pais das mães que não tem a alfabetização também ela é resgatada para ter uma educação junto paralela com a nossa experiência da Secretaria Estadual de Educação é fazer sim programas e políticas voltados para todos os públicos tanto que nós temos uma política de educação de jovens e adultos desenvolvidas onde esses pais eles podem continuar o processo de aprendizagem deles utilizando lá o programa eletrônico utilizando também uma metodologia que a gente utiliza a questão da educação de jovens e adultos através de módulos semestrais eles são proporcionados para isso essa busca essas políticas elas envolvem tanto as crianças que estão em situações vulneráveis como também pais desse processo que possam contribuir nessa experiência nós temos programas aqui como Educar para Envelhecer que é importante durante esse processo nós temos outras operações outros programas aqui o próprio projeto Jovem Multiplicador nós temos outros projetos aqui como o programa Projetos Juntos Pela Vida então esses projetos e esses programas educacionais eles ajudam na sua implementação a fazer com que muitas crianças muitos jovens muitos alunos que não foram alfabetizados eles possam ser alfabetizados então eu acho que experiências de sucesso que nós temos aqui no estado do Amazonas e que provavelmente outras regiões tem esses processos de sucesso a gente pode trazer para a realidade do chão da escola a professora tocou no ponto muito importante que é a questão da formação dos nossos profissionais não é isso? a secretaria faz investimento muito grande na questão da metodologia de ensino até pouco tempo nós temos uma parceria um convênio com as universidades aqui do estado do Amazonas sobre metodologia de ensino em língua portuguesa sobre metodologia de ensino em matemática então são situações que vão possibilitar sim um maior desenvolvimento os processos nós estamos discutindo há pouco tempo atrás e nós continuamos discutindo a questão do novo ensino médio a questão da base nacional comum curricular que trabalhamos com competências e habilidades então esse processo da aprendizagem por competência ela tem que ser discutida ela tem que ser visitada ela tem que ser ressignificativa para os nossos professores em um trabalho que nós chamamos de métodos ativos de aprendizagem então isso vai facilitar sim a proposta de novas políticas novas implementações novos programas para que possam contribuir com a questão da alfabetização e de pessoas jovens que de repente estão nesse processo que possam ser alfabetizados a gente daria três, quatro programas em série mas eu vou apimentar essa discussão colocando para os senhores são professores são mestres são gestores é uma indagação que todos nós como educadores temos em sempre querer o melhor para o processo educacional mas por exemplo vocês tocaram num ponto que é muito crítico no Brasil parece que os os diálogos são muito dissonantes quando se quer fazer uma coisa boa vem alguém e entrava o processo eu penso sempre o que assim como a gente faz o Pensa Comigo para o telespectador qualquer programa para o telespectador a educação a gente não faz só para a gente faz para o outro e o que eu vejo muitas vezes sabe eu vejo que o ensino brasileiro ele parece que não entendeu quem é hoje o ser humano que está na nossa frente eu percebi isso porque durante a pandemia o Atlas lembra bem que a gente debateu muito isso a questão do ensino remoto nenhuma licenciatura ensina o professor a ser um youtuber nenhuma licenciatura ensina um profissional de educação a ser um tiktoker uma vez eu perguntei do estudante qual é a profissão que você quer seguir na vida ele fala eu quero ser um tiktok eu quero ser um digital influencer hoje é o sonho ele entende que isso é um mercado e a gente não percebe na educação básica infelizmente esse acompanhamento porque existe uma série de entradas outra coisa quando o senhor fala por exemplo da qualidade do ensino só para a gente fechar que a professora também pode falar hoje se fala muito das escolas cívico-militares se criou um bordão de que as escolas cívico-militares são as que oferecem melhor qualidade de ensino porque oferecem disciplina obediência ao currículo obediência à hierarquia será que essa mesmo é a realidade porque gerou uma polêmica recente por conta de uma política do governo federal que foi muito mal até interpretada de desfazer o ensino cívico-militar no Brasil mas existe uma competência estadual que pode manter ou não essas escolas mas aí parece ser uma gestão diferente parece ter um investimento diferente e parece que essa política educacional professor Liberta é totalmente diferente do que a Seduc faz não é o que acontece a gente sabe na sua opinião como diretor como gestor essa mesmo é a realidade porque os pais muitas vezes procuram o que? ah eu vou procurar a escola cívico-militar porque porque ela oferece uma educação melhor que as outras escolas da Seduc é isso? na realidade o que nós vivenciamos durante esse processo é o seguinte são perfis entendeu? porque eu não posso dizer que o ensino proporcionado nessas escolas é melhor do que o ensino proporcionado em uma escola regular não é isso? eu precisaria ter uma pesquisa que me mostrasse isso então o que nós pensamos por exemplo existe crianças e pais que gostam que seus filhos possam ter um ensino proporcionado assim mas nós temos várias trajetórias de sucesso de escolas que não são cívicas e militares e que nesse modelo democrático participativo são escolas de sucesso nós temos várias escolas estaduais e até escolas municipais aqui do estado do território amazonense que tem índices muito maiores que as escolas cívicos militares então eu acho que a questão aí é uma questão de como se vê esse processo por exemplo o ensino ele é multidisciplinar a criança ela tem várias possibilidades de aprendizagem então significa que a forma com que a gente possa eu acho que isso é uma discussão que daqui a que nem vai se esgotar agora isso vai acontecer vai ser ampla então a ideia é que a educação é pra todos não é isso nós temos escolas de sucesso que não são cívicas e militares e que tem todo um procedimento em relação aos seus métodos de aprendizagem em relação a essas formações permanentes na escola com esses corpos docentes a relação em relação a equipe diretiva da escola porque tudo perpassa também pela gestão da escola pela gestão educacional professor a gente vou precisar interromper agora porque a gente está no final do programa a gente só tem mais 30 segundos e eu pensei é porque o tempo foi um tempo de aula foi um tempo de aula do nosso programa então as suas considerações sinais depois o professor Alanda Cabargo e o professor Davidson pode fechar e já fazer algumas considerações então gostaria de agradecer aqui a presença em nome do governo do estado em nome do nosso governador Wilson Lima nossa secretária Cuca Chaves aqui agradecer e falar que a Secretaria Estadual de Educação estará disponível a qualquer diálogo a qualquer que possa participar desses espaços para que a gente possa contribuir ainda mais como nós já estamos contribuindo em toda a questão da educação do território amazonense professora Alanda gostaria de agradecer o convite de estar aqui dialogando com vocês foi muito rápido passou muito rápido e me colocar aqui à disposição para um outro momento também para que nós possamos conversar mais especificamente também sobre a questão da alfabetização que é a minha grande bandeira de luta tá? professor Davidson eu acho que é só complementar o que o senhor estava falando é uma questão de ótica a gente sabe que educação é complexo daria três programas a gente nem disse para o nosso telespectador é só uma pincelada vocês vão voltar novamente e eu digo sempre a educação se constrói em conjunto e quanto mais a gente estuda mais a gente aprende como dizia Francis Bey conhecimento é poder então a gente quer que a sociedade brasileira esteja alfabetizada crítica e que contribua para a sociedade acima de tudo que é o que a gente deseja isso foi o Pensa Comigo de hoje falando sobre a qualidade do ensino na região norte e você procure então novas formas educacionais aprendizado especialização quem sabe você pode ser um multiplicador para outras pessoas que estejam à procura desse conhecimento da educação até o próximo programa tchau 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 Legenda Adriana Zanotto